Manejo para cruzar e reproduzir seu coleiro ou papacapim. A mexida para cruzar seu coleiro só vai dar certo se o seu coleiro estiver em ordem cantando e fogoso. Isso você consegue com alimentação e manejo. Essa mexida para casalamento será feita durante uma semana. É importante que você siga o passo a passo e não pule etapas. O namoro vocacional é uma fase super importante na mexida. Na natureza, tudo começa com o namoro vocacional. Os machos cantam para atrair a fêmea para o seu território. Sabendo desse comportamento, vamos reproduzi-los em cativeiro. Você deixará seu coleiro sem ver a fêmea porque queremos atrair o casal em uma certa distância como se fosse na natureza, então você vai deixá-los separados em cômodos diferentes da casa só se ouvindo. Manejo na divisória passando os dias do namoro vocacional. Nessa etapa, você vai colocar o casal em duas gaiolas encostadas e separadas com uma divisória que poderá ser até de papelão. Na divisória, fará um furo do lado esquerdo ou direito da divisória. Na parte de cima, você faz um furo do tamanho de uma moeda de 10 centavos. E posicionar um ninho em ambos os lados colado com o furo da divisória para que as aves subam no ninho para se verem. Coloque bastante cinzal para a fêmea puxar. Passando 5 dias nessa mexida da divisória logo pela manhã, você vai retirar a divisória e deixará eles se verem. Muitas vezes a fêmea já estiver pronta, ela irá pedir a cruza antes dos 5 dias, então não precisa esperar. Quando tirar a divisória e a fêmea pedir a cruza, é só tirar a divisória e deixar cruzar. O trabalho já estará pronto. Caso a fêmea não apronte, é só repetir o processo. Lembrando que durante essa mexida não pode faltar uma boa alimentação e pode abusar de pendão e braquiara. Ou se não estiver a braquiara, coloca bastante alimentos variados. A mexida também pode ser feita com o macho na gaiola dele e a fêmea já na gaiola pronta. Toda montada para a reprodução. A divisória pode ser colocada na gaiola do macho e na hora de apresentar a fêmea é só tirar a divisória e deixar o macho entrar na gaiola da fêmea pelo passador do lado contrário ao ninho, fazendo a cruza do casal a ter a fêmea fazer as suas posturas, continuando a cruza a ter a fêmea recusar a cópula, retirando o coleiro de perto para ela não correr o risco de abandonar o ninho e querer se aprontar novamente.